Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Projeto Cultural Contar, Brincar e Encantar e vamos dando prosseguimento às lendas de folclore. E hoje quem chega por aqui para contar mais uma lenda para a gente é a Sônia. Ela vai contar a gralha azul. Vamos ouvi-la? Olá, amigos. Mês de agosto, mês do folclore. Eu hoje vou contar para vocês a lenda da gralha azul. Dizem que logo que Deus criou o mundo, Ele estava andando pelo sul do país, justamente no estado do Paraná, quando Ele chamou todos os pássaros para ajudá-lo a plantar uma planta que ia ser uma árvore e que ia ser o símbolo do Paraná. Chamou as aves todas, só que as aves se negaram. Falaram que não, era para plantar, ia ser uma árvore grande, bonita, mas os pássaros não quiseram. Dizem que não, eles falaram que estavam muito ocupados, não podiam. Mas, entre todos aqueles pássaros, tinha um que era muito feio, um pássaro sem cor, um pássaro que ninguém nem olhava para ele, porque ele era muito feio. E ele disse para Deus, eu ajudo o Senhor, o que é para eu fazer? E Deus, então, disse, olha, vai pegando aqui essas sementes e vai jogando na terra com o seu bico e vai me ajudando. Transformou aquelas sementes nas mais lindas árvores. Deus as abençoou. As árvores de Araucária fez também uma grande transformação naquele pássaro. Aquele pássaro se transformou em azul. Ficou um pássaro azul da cor do céu. E este pássaro, então, ficou tomando conta das terras onde tem aqueles bosques de Araucárias. Podem prestar atenção que sempre vocês vão ver uma ave linda chamada Gralha Azul. Ela toma conta de todas aquelas árvores frondosas, lindas, belíssimas, que tem no estado do Paraná. Gralha Azul.